Música e protesto sempre andaram de mãos dadas. Nos anos 60, festivais como o de Woodstock protestavam contra a guerra do Vietnã. Festivais de MPB aqui no Brasil protestavam contra os militares. Nos anos 80, o Live Aid protestou contra a fome na África. Já nos anos 2000, a moda foi protestar pelo meio ambiente. Ontem houve mais um show com protesto. Daniela Mercury e Zélia Duncan deram show em protesto a favor do Lula, digo, dos povos indígenas. Só que ao contrário de Woodstock e Live Aid, ninguém foi. Em conversa com a revista Veja, a cantora que uma vez gravou um sucesso em 1991, Mortadela Mercury, fez um balanço do desgoverno Lula. Difícil está o momento para a democracia. Nunca foi tão difícil o diálogo. Na verdade, nos últimos quatro anos não havia diálogo. Agora começou a se tentar um diálogo. Há uma tentativa de dificultar que as iniciativas políticas públicas de Lula aconteçam. A cantante militante também aproveitou para fazer um apelo para o povo. Estou lutando contra o Marco Temporal. Estou lutando pela cultura, apoiando Margarete Menezes, Daniela e Franco, Silvia Almeida. É isso que a gente tem que fazer. A sociedade precisa continuar a se imobilizar. Precisa ir para a rua. Eu proponho que a gente vá nesta quarta-feira, às sete, ao julgamento do STF contra o Marco Temporal. Porque a Amazônia vai ser desmatada em 20%. O Marco Temporal já foi determinado pela Constituição e aprovado pelo Congresso. Mas o STF quer atropelar os dois e legislar sobre o assunto. Caso o Marco Temporal seja derrubado, a quantidade já demarcada de terras indígenas será dobrada. E isso será o fim da segurança alimentar no Brasil. Vai acabar com o agro. Aí ontem, dia da votação no STF, Mortadela Mercury lutou contra o Marco Temporal do jeito que sabe. Passando vergonha. Ninguém atendeu seu pedido, ninguém foi às ruas para ouvir ela cantar ou para ajudar o PT. Mas pelo menos ela não passou vergonha sozinha. Mortadela estava acompanhada de outra cantora petista decadente e sem neurônios, Zélia Caduncan. Que fim de carreira dessas duas, hein? Só faltou passar o chapéu para pedir umas moedas. Brincadeira. Todo mundo sabe que elas enchem os bolsos com a Rua Nê. Ainda bem, porque público nem de graça elas conseguem juntar. A verdade é que esse pessoal não liga a mínima para os indígenas, os problemas indígenas, os territórios indígenas e nem para o Brasil. Pergunta para elas se elas cederiam a casa de praia delas para os indígenas morarem. O que elas querem é se promover e descolar alguma grana por meio de lacração. Provavelmente elas estavam lá até pagando a dívida que tem como partidão pelos benefícios que recebem dele. Ô, Mortadela, eu preciso fazer uma pressão popular para ferrar com água e tirar a terra deles. Você pode fazer um showzinho na rua e juntar um povo? Diz que é pelos índios. E vamos combinar, se precisa de música para ter palanque, é sinal de que a coisa está feia. E se nem com música consegue juntar gente, é sinal de que a coisa está mais que feia. Tá Jandira Feghali. Repara como a Daniela Mercury, ela até consegue juntar umas pessoas quando está fazendo micareta lá em Salvador. Mas quando ela não disfarça e assume que o evento é político, ninguém vai. As cantoras são obsoletas e decadentes? São. Só que mais obsoleto e decadente que elas é o PT e as pautas do PT. Hoje em dia, qualquer coisa que envolva o Lula é um repelente de povo. A imprensa fala bem dele, os artistas falam bem dele, as big techs falam bem dele. Mas não adianta. O povo é como aquela moça bonita e jovem que foi forçada a se casar com um velho feio e rico que ela odeia. E toda noite dá um jeito de fugir dele, de dormir em outro quarto, de se trancar. Aliás, a votação ontem foi suspensa porque o André Mendonça pediu vistas. Mas a galera do STF tá doida pra atropelar a Constituição, atropelar o Congresso e legislar sobre o marco temporal. Tudo pelo Lula. Então eu sugiro. É melhor o Agu protestar também. Que tipo de protesto? Parar de produzir alimento. Aí eu quero ver como vai chegar comida na mesa da Daniela Mercury e da Zélia Duncan. O prato delas vai ficar mais vazio do que o show delas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.